Desde que o mundo é mundo, o homem se alimenta de sonhos A cada segundo, a cada manhã, à espera de um novo tempo Já caminhamos tudo, mas ainda tudo pra construir É só seguir o que diz o coração De coração aberto, este é o momento certo De fazer chorar a nossa voz Não estamos só Quando cada um de nós Entende que dividir essa mar Que sonho pode ser mais lindo O que partilhar a felicidade Em cada rosto, em cada olhar Rosto doce e mágico Que emoção é mais ardente Mais dente do que nossa chama acesa Brilhando o coração da gente De coração aberto E este é o momento certo De fazer chorar a nossa voz Não estamos só Quando cada um de nós Quando cada um de nós Entende que dividir essa mar O sonho pode ser mais lindo E partilhar a felicidade Em cada rosto, em cada olhar Rosto doce e doce e mágico E emoção é mais ardente Mais dente do que nossa chama acesa Que brilha no coração da gente Que sonho pode ser mais lindo Que partilhar a felicidade Em cada rosto, em cada rosto Em cada rosto, em cada olhar Em cada rosto, em cada olhar Rosto doce e mágico E emoção é mais ardente Que partilhar a felicidade Que partilhar a felicidade Que partilhar a felicidade Sobre a felicidade O sonho O sonho O sonho combina com você. Se você quer construir a sua felicidade, esse sonho você pode realizar.